E aí Tava legal O pessoal é deixa eu falar uma verdade que se eu jogar meio mal porque eu tô no mercado Eu tô no mercado aqui daí eu cliquei por clicar na lobby e entrou mesmo velho Eu não tô desacreditado Eu pensei que ia estar lotado, eu falei aí cliquei e entrou Mas você tá no caixa do mercado? Tô Tem alguém aí comprando alguma coisa no momento? Não, no momento não Mas eu preciso demorar pra passar Se chegar o cliente aí você avisa hein Tá, eu vou ficar Talvez se eu demorar pra passar a caixa e chegar o cliente É sim Fecha o pedido, fecha o pedido deles primeiro Fecha o pedido deles e a gente vai jogando aqui É Rush B sem KO hein Vambora, eu vou bangar uma no muro pra vocês Só para se ver Jesus hein A Smoke Base CT tá no caminho Vambora Se chegar alguém agora não para hein Léo Fala que daqui a pouco você atende Vambora Tá, tá Eu passei até pra trás Empurra Juninho vai Vambora Paguei Paguei outra Moquei base CT1 TRIPLA 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 Morreu TRIPLA Vou pegar a banana agora Tô plantando caixão Levei na flussa É caixão Caixão comendo Banana clear tudo aí galera 2 2 acho Peguei um caixão Mais um caixão Tô jogando no tempo Calma, calma, deixa com o pai Vai Ai Vai ser com o moção Vai ser com o moção Vai ser com o moção Vai 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 Deu Dois Seu prazer flame God 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 O som工 suficiente Gal Sный joguei fruitions Pode ser contigo, pode ser contigo Pode ser, tanto faz, só que vai com calma no tapete aí Um Xuxa Xuxa morreu Já smokei base Cima do BTT Primeiro BTT, brawl Tem um pra B Um pra A ainda Vamos voltando com calma Eu tenho smoke duas bang Renova a base depois e vem com o Gal Beleza, Augusto Obrigado, Zalber, obrigado, Decazem Gal, que medo, hein, Gal Que medo, hein Vou smocar arco Biblioteca, ó, Gal Tá faltando um scout A, hein Faz o 7B, faz o 7B, a C4 ficou meio, hein, rapaziada Tem mais NIP aqui Mais um NIP, meu velho Como é que não pega, velho? Como é que não pega, velho? Calma aí, velho Saindo do dispão da smoke, eu já mato um, acho Um Biblio, um Biblio Dá pra plantar Obrigado, brother Beleza, sólido Tá no mercado, tá no mercado, mas dá ele, Gal Igual meu nick, hein, pô Você tá maluco Você nasceu? Isso Estou velho também, pô, 29 anos já, meu Desde o caixão Nem NIP Bangar o sempre TFT Passou smoke Caixão Hum, joque, hein, caixou spray, hein Nossa Aí também é clutch ou kick, viu, rapaziada Deixe comigo Olha, Gal Meu covo, meu amigo dele Só o suficiente novamente, Gal Que umidade aqui, vocês lembram do time da A-Gamers e da Joy aqui de Guarulhos? Lembro Jogava no time da A-Gamers lá Um tapete Um tapete avançado Joguei muito com os Fox, que era do Siranda também E o Maracazinho da Bede pra pegar Nice Beleza Banguei uma Banguei de volta Tô com você, Gal Cemitério No excesso, cemitério Biblioteca e cemitério Vou smocar uma pro CT Hum, demorei Só tem um B, galera Eu sabia que tinha um lá direito também Eu sei que ele não fosse olhar pra mim Tem pro CT já Banguei Tive que sair Me molaram CT tem Caixão aberto também Piscina, Joga O meu bombe BTT ETT Fala, Uaturra Sempre um prazer verdadeiro Dei o nome do meu peixe em sua homenagem Aí sim, hein Peixe falem Onde vocês vão, galera? O pichilão é esse, cara? Tá de um tubo de vlog, o cara? Eu vou nip aqui Vamos o B, Gal Vamos o B, Gal P de lacrada Eu tenho o tubo nas costas Joga o caixão, Lagal Tive o tubo nas costas? É? Diferente 3B, Galera Nada de MF Nada de MF Vamos rodar, então Nossa, todos B Vamos junto, Janinho Vamos junto 3B, Galera Bora, bora, bora Dois pro bomb só Só dois bomb só Não quero banque não Tá aqui, cimento Tem dois banana Dois banana Dois banana Ai, tá quebrado, hein, Gal Ah, não, velho Tivemos chance até demais 3B, MF 3B, MF MF, MF Então toma Ah, ninguém vai pôr mais a cara aí, não Viu, Fallen Vou girar Passa o chucho, ó Passa o chucho Menos 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 81 Tapete Dois chuchos e um tapete Tomou um tiro de eagle no peito Um bomb e uma areia O problema aí, ó Ah, valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Um bom eco Vou deixar o chucho um pouco aí, Gal Outro ano aí, Gal Flash, Smoke, base Isso Ó, vou entrar Vira lá, laranja Eu tô ali, eu tô rodando Dá pé na base de novo, Gal Dá pé, Gal, de novo? Ah, não, 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 não Não vou querer, não Fallen, quando der aqui A gente, nós dois vai, pode ser? Bora, um, dois, três E eu fui Beleza, Gal Um árvore De boa, de boa Vem caixão agora, tá bom, tá bom Flashar aí pra tu, professor Eu, flashei pra mim Tem um MF, eu acho Boa Pode ter passado CT? Pode Tô mirando Nossa, uma só Acabou a CT Perde mim na base Tô chegando Vem no walk, vem no walk, ele tá atrás da minha moto Olha o caixão pra mim Mais um na árvore Ventei, ventei Vou smocar aqui Já se abre, mata daqui a pouco aí Tá pegando info verde Eu abro com você, bora Dois, três e... Mano, campanado abriu O meu campanado Beleza, Gal, beleza Que beleza, Gal, porra Fala no nosso AB, velho Caralho, dois jogadores Big Brands, mano Tá, vamo lá, longa Baguei muro pra picar Baguei muro pra picar Baguei Baguei Smokei meio Tá aqui no coladro Coladro Beleza Linda O Gênio tá meio Meio, meio, meio Boa Beleza, um só, hein Galvez é legal Match point Match point Rush B dos cara ainda, viu No carro já tem um, Gal Fogo já o B, deixa eu ver Passou, passou no outro Smoke Nada DMF Nada DMF Ai Dois, meio Ah, mano Dois, meio Dois, meio Um rato Ó o bug da Smoke, velho CS GO Precisa arrumar esse bug, hein, mano E mesmo assim, eu morri pro cara ainda É, Gal Valeu, valeu Caralho, tudo estourado os cara, velho Voltado, Bespa Voltaram Tô voltando Tô indo com você Larguei o Meiro Entendi, Nip, Gal A gente já entrou B aqui Tô dominando aqui, já Pegar o 3D aqui, vamo Bora WP tripla WP tripla Tripla morreu, bora pega ele Vai dar, vai dar Perde o carro Abreu Muito meado Beleza Boa time Ô, obrigado, hein, rapaz Valeu, mano Valeu, pessoal Obrigado por ter deixado falar live aí, hein Que orgulho, velho Vou gravar isso aqui Augusteira 1, Augusteira 91 Augusteira 91 Vou colar lá Vou lá agora Obrigado, hein, mano Vou mostrar fotinho lá do mercado depois Manda, manda no Twitch aí, demorou Valeu, valeu Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau